Salve galera do canal Pris Orelha 84901 Hoje aqui diretamente no Espaço Memória da Cana de Iru Convidou a vocês todos para virem aqui a conhecer Isso daqui, essa daqui é a maquete da Casa de Detenção de São Paulo Pavilhão 4, onde nós estamos Pavilhão 7, Pavilhão 9, onde houve um massacre Pavilhão 8, Pavilhão 5, Pavilhão 6, Pavilhão 2 de Vinéia Entrada, aqui seria o metrô Quer saber mais? Cola com nós aqui, chega para ver terça a sábado Das 10 às 17, na quinta-feira das 14 às 21 Espaço Memória da Cana de Iru, chega lá, tamo junto